Oi gente, Julio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário também, tá? Isso tudo é muito importante para mim. Bom, vejam essa. Em 2018, Akihiko Kondo, eu não sei se é assim que se fala, gastou o equivalente a R$ 85 mil para se casar com uma cantora de realidade virtual chamada Hatsune Miku. Também não sei se é assim que se fala. Hatsune é um desenho animado de 16 anos, de olhos arregalados e com um longo rabo de cavalo azul, como vocês podem ver aí. Na cerimônia, Hatsune foi representada por uma boneca de pelúcia para ajudar a compreensão dos convidados, né? Nunca atraí, sempre fui apaixonado por Miku, penso nela todos os dias, disse Akihiko. O japonês, que é funcionário público, é constantemente chamado de estranho, louco e psicopata, entre outros. Cansado disso, Akihiko, de 40 anos, decidiu fundar a Associação Fictossexual para promover a compreensão da fictossexualidade, que seria a atração sexual e ou romântica direcionada apenas a personagens fictícios. Disse ele, fundamos a Associação Fictossexual para promover a compreensão da fictossexualidade, porque a sociedade não tem uma boa compreensão da questão. Ora, pois. Bom, por enquanto o grupo tem apenas quatro integrantes, né? Mas espera organizar um evento ainda este ano. O japonês quer ser reconhecido como uma minoria sexual. O japonês chegou a comparar a sua orientação sexual com uma de pessoas reais. Disse ele, Bom, gente, eu sei que muita gente vai achar isso engraçado, e no primeiro momento é mesmo. Mas também é revoltante, né? É uma falta de respeito tão grande com quem de fato sofre preconceito por conta da sua orientação sexual, né? É óbvio que esse japonês, assim como tantos outros integrantes da sopa de letrinhas, inventou essa nova sexualidade para se sentir especial e ficar famosinho. Tá aí. Conseguiu, né? Provavelmente, com isso vai aumentar seu número de seguidores em redes sociais e ganhar muita grana com essa palhaçada. Essa onda de sexualidade inventada só tem um propósito, tornar quem a inventou famosinho. O efeito colateral disso é que dilui a importância da luta de quem, de fato, sofre preconceito. Acaba virando tudo uma grande palhaçada. Enquanto histórias assim ganham destaque nas redes, a história de um homem que mandou matar seu amante para que ninguém descobrisse que ambos eram casados, né? Quase nem aparece. O caso aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Cláudio Rodrigues mandou matar Johan Costa, com quem mantinha um relacionamento às escondidas. Ambos eram casados com mulher. Johan passou a chantagear Cláudio e ameaçar revelar que eram amantes. Para evitar o escândalo, Cláudio mandou matar o amante. Isso só acontece em função do preconceito. Cláudio, homossexual ou bissexual, não queria que sua orientação sexual viesse a público. Por isso mandou matar Johan. Isso é a vida real. Não casar com um desenho animado ou bobagens iguais, como sapiosexualidades, ausência de sexualidade, ecossexualidades, etc. Parem de transformar coisas sérias em palhaçada para ganhar biscoito. Né, gente? Bom, queridos, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.